Boa! Bom dia, cicloviajantes! Bom dia pra todo mundo! Hoje estamos aí na terça-feira de setembro, amanhã de setembro, dia 17, e agora vai começar a viagem. Preparativos finais, eu vou mostrar pra vocês aí agora o que é que eu tenho pra essa viagem, vou começar a falar um pouquinho de cada coisa sobre o que eu tô me preparando. Então a partir de agora eu já tô livre de todos os meus compromissos e pé na estrada, vambora! Então vamos lá, galerinha! É o seguinte, vou falar primeiro o que? Das ferramentas que eu vou levar, acho que dá pra ver, vou apontar aqui com pau de selfie. Então aqui, acho que dá pra ver a ferramenta daqui, ó. Vou levar esse tanto de ferramenta, canivete, chave de feno, uma machadinha, um facão, um pouco rapidinho pra gente poder ir rápido. Corda! Câmera de ar, reserva, corrente e reserva. Câmera de ar eu tô levando duas, vou levar um pneu que não tá aqui ainda. Essas câmeras de ar aqui é pra cortar e fazer a amarração, que é muito importante. Pra cozinha eu tô levando um fogareiro, que é aquele fogareiro de gás normal que se compra em casa de pesca. Dois fogareirinhos pequenos, um grandinho pequeno, que depois eu vou falar sobre, no vídeo do YouTube tem um vídeo falando só sobre isso, tem vários vídeos falando sobre esse fogareiro que é muito bom. E uma espiriteirinha aqui só pra aquecer coisa mais rápido, pra não gastar muito álcool. Eu uso, lembrando que eu uso álcool 96% ou etanol, mas ele queima também com álcool 46%, só é mais lento. Depois também tem um vídeo falando sobre esses fogareiros, opa, caiu ali. Saco de dormir, isolante térmico, isolante térmico também tem uma coisa bacana pra falar, que esse daqui é um que eu fiz com papelão, mas pra testar. Então eu só fiz as dobras dele, reforcei com fita. Depois vou colocar ele dentro de um saco pra não molhar, barraca. Tô levando esse saco estanque aqui, também um saco estanque feito com saco de ração. Depois tem vídeo falando sobre eles também. Vou levar, talvez, não sei ainda, o alforje. Os dois alforjes que eu fiz, que já tá acoplado ali na garupeira, acho que dá pra ver daí. Não sei se vou levar eles também. Vou levar duas lonas. Na parte da cozinha ainda, uma frigideirinha, um canecão. Aqui tá só simbólico, não são esses que eu vou levar, só pra mostrar que tem que levar. Colher, prato, uma caneca, um copo, pelo menos. Para pedalar, basicamente. Aqui tem duas camisas compridas, de frio, e que isola também do sol. Super importante. Camisa pra pedalar, vou levar uma do Pride or Die, que eu ganhei do meu amigo João, professor. Aqui de Minas, lá de Paraguaçu. Essa aqui, do Porcofute, ó, camisa do Porcofute. Homenagem ao João Paulo, nosso amigo, querido, que já foi, já tá lá com Deus. Vai pedalar junto comigo essa lembrança também. E a camisa do Brasil. Bermuda, tem uma de enchimento aqui, tem uma normal e mais um short, só que vou levar isso pra pedalar também. Uma jaqueta de frio, porque, ó, você passa frio e eu não gosto de passar frio. Uma calça, duas camisetas e talvez uma bermuda pra andar normal ou um chinelo. E dois calçados, mais nada. Então, pra distrair quando parar, tô levando aqui pra terminar de ler, que eu já comecei. Tô no meio da história aqui do Pedalar É Possível, o nosso amigo Pietro e o nosso amigo Marlon. Interessante esse livro, indico pra caramba. Tem o canal deles no YouTube também. E também tô levando pra Extrair na Estrada, que é um livro que eu encontrei ali, que é da Soria Bridge. Que fala sobre ela vivendo na China em 2005, 2007, se eu não me engano. Deve ser interessante. Como é que eu vou carregar tudo isso? Ah, então. Depois tem outro vídeo no YouTube lá falando sobre a carretinha do Trek Bike, que é interessantíssimo. Talvez eu nem leve aos forges por causa da carretinha. Acho que vai comportar tudo isso aqui muito bem numa grande caixa preta. Confiram lá depois. Valeu. Obrigado, galera. Bicicletas Sem Fronteiras. Tchau. Tchau. Tchau.